Ai, eu menti, me machuquei, nunca te esqueci, eu sempre te amei. Eu já pus outra em seu lugar, pra tentar te esquecer, sempre fazia amor com ela, depois chorava por você. Pra que mentir, se o coração não esquece, sei lá quem manda, ai, 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 a gente obedece. Essa saudade aqui dentro do peito, tá me machucando. Eita, danada.